Olá galera, sou o Ginko Tassiano e essa é a Zona P e voltamos com o quadro Zona Responde na qual eu pego as perguntas feitas pelos meus inscritos ou pelas pessoas que comentaram nos vídeos do canal geralmente comentam no próprio vídeo do Zona Responde aí no seguinte eu já pego as perguntas e trago porém a gente estava um pouco parado então está aqui retornando e já fica a dica terminando esse vídeo você já pode comentar as suas perguntas para a próxima edição também gostaria de dizer que eu mandei um pouco contubado já que é muito review porém estou planejando sim muitos vídeos novos e esse mês eu já estou atualizando todos os quadros atrasados do canal provavelmente eu vou duplicar o número de vídeos esse mês desses quadros para equilibrar ou seja, essa semana que vem já vai sair o ele é fraco com o personagem que já está roteirizado vai sair também vídeos sobre teoria do ano e com muito empenho além de dois quadros novos que vamos começar no canal se você não é inscrito se inscreve para ficar por dentro dessas novidades e já vai deixando o seu like para ajudar o nosso canal a crescer então vamos começar essa sessão de perguntas Gabriel Roberto Tassiano, segundo o teste do Rissoka qual seria seu tipo NEM? e após saber isso, qual tipo de habilidade você desenvolveria? obrigado pela pergunta meu querido e para quem está por fora aqui no canal já temos um vídeo sobre o teste NEM do Rissoka como você de casa pode definir seu tipo NEM no mundo de Hunter x Hunter por sua personalidade passa lá no vídeo que ainda não viu e tenta se atualizar tenta brincar também bom, respondendo essa pergunta o meu tipo NEM preferido é manipulação eu tenho muitas coisas que categorizariam-me no tipo manipulação porém, ainda assim, tenho contrastes que me afastam dessa categoria então, infelizmente, embora não sejam os meus preferidos pelas personalidades de nervosismo porque eu fico, às vezes, quando estou preocupado com alguma coisa eu fico muito tempo com ela na cabeça às vezes, embora paciente e calmo como sempre sou eu fico em meio baque com alguma situação e também estou sempre em guarda esperando armadilhas e tudo fico muito ligado nas coisas do dia a dia então, não poderia ser outro eu sou categorizado como materialização é, não é dos meus preferidos mas, seguindo a lógica e o autoconhecimento de si mesmo além de reflexão, estou nessa categoria e uma categoria, nossa criar um poder a partir disso tem muitas ideias eu narro RPG aqui na minha cidade e a gente vive criando poderes poderes de manipulação mil e uma ideias mas vou criar um aqui só para preencher o vídeo por exemplo, materializar um pincel que de acordo com escrevendo nas costas de alguém ou escrevendo na parte do corpo de alguém alguma coisa algum candinho a palavra manifestaria uma ação um efeito por exemplo, se eu escrevesse medo canjinho de medo em alguém essa pessoa ficaria com muito medo sem conseguir responder submissão essa pessoa ficaria submissa a alguma autoridade a provavelmente acatar minhas ordens isso é só uma ideia mas eu gosto mais da ideia abusando dos poderes de materialização materializar um local uma área ou uma dimensão com uma regra própria que me desse vantagem eu gosto mais desse lado da categoria materialização duas perguntas do Heitor Dilmas quais as futuras recompensas do bando pós saga da Big Man? e outra é Luffy e seu bando encontrarão um Akuma no Mi? obrigado pela pergunta meu querido e sobre as recompensas eu só consigo imaginar o seguinte o pessoal que participou do ataque terá uma recompensa meio imprevisível e muito diferenciada o Luffy provavelmente já consegui aqui eu imagino ele saindo com 800 milhões de 800 milhões a 1 bilhão é aceitável eu chuto 800 milhões porém como o Oda costuma aumentar a recompensa do Luffy sempre de 100 em 100 não importa o que ele faça em Péu Dá aumentou só 100 aí voltou Dres Rossa pá 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 quebrou o Submundo aumentou só 100 possa ser que o Oda coloque ele como 600 milhões assim ainda estaria inferior à recompensa do Sábado e os que não participaram do arco da Big Man assim como quem não participou do arco do Dres Rossa devem aumentar 50 milhões de recompensa apenas por balanço do bando porque o Sanji geral aumentaram uma recompensa mesmo sem estar lá o Sanji extrapolou né mas geralmente em cerca de 50 milhões eu acredito que vão acrescentar 50 milhões a quem não está e vão dar uma caprichada individual em quem participou do ataque sobre a Akuma no Mi sim eu imagino os Mugiwaras em algum momento do One Piece achando um Akuma no Mi para deixar o fã louco porém ninguém do bando irá comer essa Akuma no Mi inusitadamente e vai encher nossas esperanças teoria semana, semana, teoria mas no fim essa fruta acaba sendo comida por alguém imprevisível que não pertence ao bando ou quem sabe que vai entrar no bando quando eu era pequeno eu imaginava o Sanji comendo quando eu era pequeno lá no começo do One Piece eu imaginava o Sanji comendo a fruta do canguru e tem um chute poderoso para a molesta porém hoje em dia eu acredito que nenhum Mugiwara se sentaria muito bem com o fruto talvez o Frank mas ele já deixou tão nítido que sua vontade de nadar é maior que eu não vou cogitar Vilmara SLS sempre tem pergunta sempre tem pergunta Vilmara qual você acha que é a habilidade que o tesouro sagrado dá ao Ban eu acho que é de armazenar a força física que ele rouba no tesouro sagrado e se ele quiser ele passa para seu corpo seria muito bom poderia roubar a vontade sem se preocupar com os efeitos colaterais no seu corpo valeu Vilmara é uma ótima sacada eu aposto nisso aí também eu faço de suas as minhas palavras curiosidades o tesouro sagrado do Ban ele existe nas lendas arturianas reais só que ele é uma espada aqui é um Munchaku barra quadrupla parece um bastão de quatro linhas e eu não imagino uma habilidade melhor do que essa que você nos disse assim como um machado escandou armazenar vigor dentro armazenar energia roubada ou quem sabe até permitir que o Ban roube também poder mágico já pensou? Abraão de Caminha como você acha que será o despertado a Gomu Gomu no Mi e sabendo que as ondas normais tem apenas três formas básicas indica que o fruto do Chopper é uma fruta rara também por ter mais transformações talvez refletindo a versatilidade da natureza humana e o mosto point alcançado pela Rumbou Ball seria o despertar forçado da Akuma no Mi e por isso essa forma ele é incompleto ou enfraquecido obrigado pela pergunta Abraão e eu sim tenho muitas ideias para o despertar da Gomu Gomu ainda não falei do despertar das Akumas no Mi aqui eu tenho minha própria linha de raciocínio e o despertar da Gomu Gomu é simples pra mim tudo em volta do Luffy vai virar borracha mas qual a vantagem de tudo ficar mole galera vocês estão não estão interpretando direito o verdadeiro potencial da Akuma no Mi despertada além de transformar as coisas ao seu redor em borracha ou em qualquer elemento que seja do fruto o despertar também permite que você controle aquilo que você transformou sendo assim se o Luffy transforma coisas em borrachas e pode controlar essas coisas inflando articulando nossa contraindo pode gerar uma gama de novos ataques absurdo eu provavelmente vou deixar isso claro em um vídeo só sobre o despertar e sobre as formas do Chopper na verdade as 7 formas não é que a fruta dele é diferenciada a Rituí também só tem 3 formas o que acontece é que a Ramble Ball do Chopper permite com que ele acrescente mais 4 formas é a Ramble Ball que dá essa habilidade dele virar 7 lá em Droom você vê que isso aconteceu porém hoje no pós-time skip ele não precisa mais da Ramble Ball ele adquiriu aquelas habilidades aquelas formas forçadas naturalmente ou seja se o Dalton se qualquer usuário de Zone come a Ramble Ball vai ter 4 formas novas e isso é muito legal de se pensar e sobre a forma dele grande ser a forma despertada sim eu acredito que eu aposto nisso é muito poderosa para não ser Felipe Jonathan Tassiano você acha que seria possível Anaraki e Zeno voltarem a vida nessa guerra e Merlin receber o título de Javali da Gula por ter aceitado ambas as bênçãos das suas divindades ou algo a mais obrigado pela pergunta meu querido para quem não sabe Aranaki e Zeno são dois membros dos 10 mandamentos que o Meliodas matou quando deixou o grupo dos 10 mandamentos já tem até foto que já dá para teorizar quem é quem e por eles existirem no passado eu acharia muito show de bola e vejo sim possibilidades não só deles como também atuais mandamentos que morreram como o Garan talvez seja só meu desejo de ver o Garan de volta mas acredito que esses mandamentos possam retornar em algum ponto de Nanatos seria muito bom explorar Zeno ou Anaraki nem que seja num conto do passado mostrando seus poderes e habilidades sendo no presente ou não eu acredito que eles serão explorados e sobre a gula da Merlin sim eu acredito que a gula da Merlin não é sobre comida e sim sobre sabedoria porém ainda é cedo para afirmar se foi isso mesmo de pegar o poder dos divinos porque o pecado é acusado geralmente por Leones por um crime e esse crime é que dá o cunho ao pecado ou seja o crime da Merlin está ligado a gula alguma coisa que ela não poderia se apropriar e se apropriou mas para não ficar muito parecido com o Ban quem sabe com o meu não sei eu sei que a chave para sabermos é o crime porém eu acredito que o que você falou entra sim na categoria de gula a gula por algo mais a gula por não conseguir se decidir qual dos dois servir e acabou nessa catástrofe pois é isso galera essas foram as perguntas dessa edição deixem mais perguntas aí nos comentários está muito sofrido gravar esses vídeos porque está muito quente aqui na minha cidade fora que ao mesmo tempo está no inverno e está muito besouro aqui no quarto nossa tem que fechar a porta fica muito quente então ajuda aí com o like estou preparando muito vídeo legal vou botar tudo em dia e muita surpresa aqui no canal se não é inscrito se inscreve pois é isso galera eu vou ficando por aqui um abraço a todos vocês e valeu